Registrar o momento em que um homem, um homem arrasta a própria esposa. Olha, olha, me tira da imagem, bota só, tá ela cheia aqui. Pra você que tá em casa, como é que o cara precisa, meu compadre, você fazer isso? Mulher tem que ser tratado como uma flor, uma rosa. A mulher é a coisa mais especial que Deus botou na face da terra. Eu digo direto, no jardim, a mulher é uma flor e o homem é um talo, é um espinho, um talo véi seco. Todos eles, todos eles, os homens são um talo véi seco, a mulher é uma rosa. No jardim da vida, a mulher é uma flor, é a rosa mais bonita que você possa encontrar. E os homens, sabe o que é que são? Um bocado de talo seco, inclusive eu. Eu ainda sou um talo até melhorzinho um pouquinho, viu? Mas eu vou dizer, mas tem cada talo seco, olha aqui um talo seco. Pega a mulher pelos cabelos, você olha a imagem, olha, na frente da filha dele, bicho. Como é que o cara tem coragem de fazer um negócio desse, meu irmão? Olha de novo, olha a imagem, repara. Ele vem puxando pelos cabelos, a pobrezinha da menina, a filha do casal vendo. Meu irmão, se você tá me vendo, me assistindo, você que fez isso, como é que você faz um negócio desse, cara? Você não tem juízo não, é? Isso é um crime bárbaro, isso é uma agressão, isso é uma tortura, isso é uma humilhação que você faz com a mulher, cara. E não justifica, não, mas porque a minha mulher é assim, assado? Meu irmão, se não dá, deixe. Mas não faça esse tipo de coisa, cara. Não faça não, que você se complica. Eu vou à matéria agora com o Jaime Maci Andrade, que conversou com a secretária da Mulher e Diversidade Humana, doutora Lídia Moura, aqui na tela. Boa tarde a todo mundo que nos assiste, voltamos ao vivo aqui pra falar mais uma vez de um caso revoltante. Aliás, outro caso revoltante que aconteceu no município de Bananeiras. Câmara de Segurança flagrou um covarde agredindo a esposa. A câmera mostra que ela saiu correndo de casa, já fugiu, indo da perseguição do marido. Ela correu, o marido correu atrás e nessa perseguição ele conseguiu alcançar a mulher. Pegou a mulher pelos cabelos de forma violenta, saiu arrastando e levou para dentro de casa. Tudo isso registrado por uma câmera de segurança, mais um crime que abalou toda a região ali do Bananeiras e a Paraíba pela covardia. Três dias depois, essa mulher procurou a polícia para prestar queixa, fazer um boletim de ocorrência e também pedir medida protetiva. É sobre esse tipo de caso e outros mais que vamos conversar agora com a secretária da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura, que está aqui com a gente. Doutora Lídia, esses casos às vezes ficam dentro de casa. A mulher só teve coragem três dias depois de denunciar e pedir medida protetiva. Acontece sempre isso. Toda hora, infelizmente, boa tarde, saiu agora, hoje, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrando que os casos de feminicídio nunca foram tão altos no Brasil como está acontecendo nesse momento. E essa violência que você narra, que você mostra aqui no programa, ela é uma violência que pode se transformar num feminicídio. O feminicídio é o ápice das violências. Começa com violências como essa e outras até menores, porque essa é horrível, mas outras até menores. Então, o importante é denunciar, o importante é a sociedade não achar isso normal, porque isso não é normal, isso não é natural. A mulher, muitas vezes, por que ela não denuncia? Ela tem vergonha, ela tem medo de sofrer uma violência ainda maior. Esse sujeito que se deu ao desfrute de agredir uma mulher em pleno sol do meio-dia, como a gente diz, no meio da rua, ele vai lá e ameaça de fazer algo ainda pior. E ela tem medo. Nem sempre essa ameaça é contra ela. Essa ameaça, às vezes, é contra os filhos também. Então, não é simples, não vamos julgar as mulheres, elas criarem também a força para fazer a denúncia, estando muitas vezes tão machucadas, tão humilhadas, tão agredidas, não é uma tarefa simples. Mas é muito importante que essa mulher tenha feito a denúncia, nós temos um aparato no Estado para proteger, temos vários serviços e a sociedade também pode e deve ajudar. No caso desse, quais são os canais que ela deve acionar imediatamente? Olha, essa mulher pode fazer a denúncia e solicitar também uma medida protetiva para que esse agressor não se aproxime dela. Com essa medida protetiva, ela vai poder ser inserida na Patrulha Maria da Penha, que é um mecanismo que protege as mulheres que solicitaram medidas protetivas. Então, ela vai ter um aparato do Estado dando essa cobertura, vigiando, monitorando a vida dela para que ela não sofra novas agressões. Mas no caso daquelas mulheres é que não querem tomar essa providência. Existem centros de referência em que a mulher vai encontrar assistente social, psicólogas, advogadas, que vão dar esse serviço, prestar esse serviço também, dar as devidas orientações sobre os seus direitos. O muito importante é que ela não se cale, é que ela busque ajuda e que ela faça a denúncia. Porque se tem alguém que tem que ter vergonha, não é a mulher que sofre a violência. Quem tem que ter a vergonha e a sociedade tem que repudiar são os agressores. Quais são os números? Na verdade, se são casos alarmantes, tem números. Olha, mas eu posso falhar aqui, salve e ganho, 1.440 mulheres foram mortas no Brasil no ano de 2023. Posso ter falhado por uma questão pequena aí, mas veja, é muito grande o número de mulheres que perdemos. E se nós, a cada dois minutos, uma mulher agredida no nosso país? Esse índice está baixando, pessoal, infelizmente. Diz que não chega mais a dois minutos. Então você veja que nós estamos regredindo. Tá vendo aí? Mas você veja, como é que o cara faz um negócio desse com a sua mulher? E a gente percebe, gente, a filhinha do casal desesperada querendo defender a mãe. A filhinha do casal desesperada querendo defender a mãe. Você olha aqui, ele corre atrás da mulher, pega pelos cabelos e sai arrastando. E a pobre da menina vendo isso. Como é que fica a cabeça dessa criança? Essa criança, essa menina, pode crescer, se desenvolver com raiva, com horror a homens. Tu entendeu? Com trauma. Isso afeta no psicológico da criança, que pode se desenvolver e passar a ser uma moça, uma jovem, uma mulher, que vai ver no homem um bicho, uma pessoa inútil, entendeu? Isso afeta o pai. Meu irmão, tá com problema com a sua mulher? Conversa com ela e não discuta nem na frente dos filhos. É tão horrível um pai ou uma mãe estar discutindo problemas casais que discutem na frente dos filhos. Isso é errado, tu sabia? É erradíssimo. Tá com problema? Faz o seguinte, chama a tua mulher no canto, tranca a porta e conversa com ela lá. Se não der mais, deixa. Vai estar espancando, agredindo, discutindo na frente dos filhos. É outro erro gravíssimo. Porque os filhos crescem com a cabeça confusa com relação ao pai ou à mãe.